Meu nome é Fernando Leal, seja bem-vindo ao meu canal Pessoal, hoje eu vim aqui no Walmart do centro de Filadélfia É, porque eu nunca venho aqui no centro de Filadélfia Tipo, nas coisas aqui do centro, porque eu moro um pouco mais afastado do centro E aí a gente resolveu vir nesse Walmart aqui Ele parece ser bem grandão, cara Pera aí, que a produção não quer ser vista Mas, ó, é uma profundidade imensa E eu quero fazer umas compras de algumas coisas que não tem lá em casa De algumas besteiras E eu resolvi mostrar pra vocês isso Eu quero mostrar pra vocês Como vocês gostam muito de mercado, gostam muito de preço Eu vou mostrar essa comprinha que eu vou fazer E coisas também que eu não vou comprar, né, produção? Mostrar pras pessoas o quanto as coisas aqui são acessíveis E é isso, né? Acho que é isso Parece que a gente só compra besteira, véi E a gente não compra besteira nunca Só quando vai gravar vídeo, é incrível Gente, olha É, porque se eu for mostrar minha vida na realidade Vocês não vão criar assim, não Minha vida é chata, sabe? É trabalho, caso E aí, é isso, é isso Eu e a produção, a gente já achou um negócio aqui de proteína Que lembra muito Toddynho E eu sou o que é de proteína E nos lugares é tudo tipo 3 e pouco E aqui a gente achou por 1,94, véi Vamos pegar só 2, vamos pegar 4? Tá, pega 4 que é barato E isso aqui no Brasil deve estar fazendo sucesso É kombucha É 4 e pouco lá perto de casa E aqui tá 2,97 Tá tipo quase a metade do preço E a produção gosta também Isso aí de que? Isso aí de morango, açaí e coco Isso Agora a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas interessantes Inclusive alguns sorvetes aqui Eu parei numa sessão de congelados Que olha cara, Estados Unidos tem sessões de congelados que é infinita Tem várias prateleiras lá pra trás Tem muita coisa congelada aqui E tem um sorvetes Eu não vou pegar sorvete, obviamente Porque vocês estão me vendo de blusa Porque tá muito frio Laranjinha Deixa nos comentários É laranjinha Isso aqui é geladinho Que? Laranjinha Laranjinha Ou din-din Qual que é o nome disso aqui na sua sessão? Enfim Eu vou mostrar alguns sorvetes Mas obviamente eu não vou pegar nenhum desses sorvetes Vai sim Porque tá muito frio Não vou pegar sorvetes 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 Não tem uma produção igual a essa em casa Ó, tem um sorvete aqui da Klondike É um sanduíche de Oreo Mas é um sorvete 2,98 Será que é bom isso aqui? Você já comeu isso aqui? Já produção? Eu vou explicar porque eles fazem tudo com Oreo aqui Porque é a única bolacha Bolacha, viu gente? Não é biscoito Bolacha A única bolacha que tem aqui é Oreo, né? Não tem outra bolacha aqui Qual outra bolacha famosa aqui? Não existe Isso é só Oreo Aí tem um sorvetes da Magno aqui Que vem em 3 barras de ice cream Esse é de raspberry Aí tem almond Esse aqui é 4,48 4,70 e pouco 3 e pouco Depende do sabor, né? Mas tudo vem em 3 Tem um sorvetes aqui que eu nunca vi Esse Drum Steak Já comeu já produção? Drum Steak? Que pouquinho é gostoso Tem um negócio de Twix Ice cream bar De Twix 3,24 É barato, né? Não é caro essas coisas aqui Ó, esse Dove Não é sabonete, tá gente? É um chocolate que por sinal é gostoso Eu gosto desse Dove Como é que era o nome daquela marca? Era da Nestlé também Esse aqui é da Nestlé, gente? Não, mas parece muito da Nestlé Tem um sorvete no Brasil parecido com esse Vocês lembram de um sorvete parecido com esse aí no Brasil? Tem algum? Coloca aí nos comentários Agora é o seguinte Olha o tamanho desse poche de sorvete Muito grande Quantos quilos tem nisso aqui? Tem um galão Quase 5 litros de sorvete, velho 3,98 Só A gente vai levar Porque eu comprei um negócio de ovo maltine chinês Que é tipo ovo maltine Não, é ovo maltine, né? Mas é chinês É sim, tá em chinês tudo lá É? É E a gente vai misturar pra fazer aqui Milkshake de ovo maltine Com sorvetão de vanila Esse aqui é o melhor sorvete que existe no mundo Vocês já comeram? É caro? 3,88? Tá meio caro, né? Rasguendai É muito gostoso Rasguendai Esse é o nome do sorvete Que que você tá rindo, produção? Qual que é o nome aqui, ó? Rasguendai Eu não vou levar não Que é muito caro Rasguendai Aí, pizza congelada Pretzel congelado Pizza Rose congelado Salsicha Enroladinho de salsicha congelado Pizza mini pizza congelada Macarrão congelado Outro macarrão congelado Não sei o que é isso congelado Lasanha Que é uma bosta congelada Isso aqui congelado Arroz e feijão congelado Isso aqui é arroz e feijão mesmo? Nossa, 8,97 Um negócio de frango grelhado com arroz quinoa ave maria A gente comprou arroz e feijão e faz um arroz em casa Outra coisa que eu acho super estranho Sabe o que é isso aqui, produção? Que? Peito de frango Enlatado Você tem coragem de comer isso aqui, gente? Um peito de frango enlatado Vamos a parte que vocês gostam muito Esse Diff é muito gostosinho Tem alguma coisa do Brasil parecida com isso que eu não lembro o nome É 2,53 E aí, cara, quem gosta de pasta de amendoim? Olha isso Olha essa pasta de amendoim Olha o tamanho Quanto que vem aqui? 5 libras, velho É muita pasta de amendoim Americano come isso aqui com tudo, cara E aí Temos nossa amiga Nutella De 1 kg Nutella de 1 kg por 7,97 Gente, quanto tá custando uma Nutella aí no Brasil? Isso aqui é muito da hora Tem 10 copos de Nutella individuais aqui Que é pra você levar por 2,78 Então pega um copinho desse e carrega pra onde você quiser Pra marmita, etc E aí tem esse negócio aqui, ó Com breadstick Que custa 4,73 Mas vem 4, né? E aí você pega o palitinho assim, ó Mora na Nutella e Yami yami Esse syrup a gente poderia comprar pra colocar no nosso milkshake, né? Um pequeno, né? Porque esse é muito grande Ó Um desse custa 2,18 Esse aqui 3,98 E esse aqui é 1,98 Eu gostei desse, hein? Ah, tem de morango, ó 1,98 Ó, não é nada tão gostoso ou esplêndido Mas é interessante Você acredita que o pessoal compra arroz assim? Só joga na água fervendo e come? Um negócio assim de saco, cara? Sei lá Não tenho coragem de comer esses negócios, não Jolly Rancher Que é tipo um tangue E o tangue, cara Olha isso Quanto será que vem aqui? 2kg de tangue por 9,44 Não tá tão barato Lá no BJ's é mais barato que aqui, produção Mas, nossa, é muito tangue, né? Tangue pra vida inteira, velho Ó, a gente pegou o pequenininho Mas se você quiser levar um galão pra casa Nossa Senhora, que pesado Quase 4kg, velho Ó E não é só besteira que é barato, velho Olha o negócio desse de frango Tá 8,41 Olha o tanto de peito frango Vem quantos quilos aqui? Sei lá, uns 2, 3kg de frango Por 8 conto Não é caro, né? Cara, se você estiver gostando desse vídeo Por favor, deixe um like aqui nesse vídeo Que ajuda muito o canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva, cara Se inscreva nesse canal maravilhoso Para você nunca perder nenhum vídeo E sempre estar acompanhando aqui As piruletas do Fernando Leandro Obrigado Olha o preço 5,98 Aí você vai tirar Olha o tamanho do saco, isso aqui Ah, é uma parada que americano faz bastante É cereal, cara Tem cereal de tudo que é jeito Eu não vou mostrar muitos cereais Porque eu vou fazer num parte 2 do vídeo Coisa que só existe no mercado americano E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, cara Ó, lembra do negócio da bolacha Que eu falei pra vocês? Olha aqui Isso aqui é tipo aquelas bolachas Que eu nem comprava de 60 centavos Que o chocolate gruda no céu da boca, sabe? Ó, a gente achou um negócio de Kinder Ovo aqui Que vem 6 por 7 dólares E não é barato Porque no Acme Que é mais caro geralmente Estava 10 por 10 Ou seja, cada 1 dólar Quanto custa o Kinder Ovo aí no Brasil, gente? Quanto tá o Kinder Ovo aí? Teve um vídeo pra vocês passado Eu vou deixar aqui na descrição Que eu mostrei as Oreos pra vocês Inclusive tinha uma Oreo muito, muito diferentona E aqui tem algumas Oreos aqui, ó Custa R$2,98 E vem um monte de Oreo, sabe? Essa daqui é aquelas fininhas Mini Oreos A Traquinas tinha feito um negocinho desse também Custa R$2,56 Cara, olha esses Doritos Custa R$2,98 Junto com todos esses salgadinhos que tá aqui Nossa, esse daqui também deve ser ardidão Tem esses Doritos aí no Brasil? Comentei, por favor Vamos analisar o preço do chocolate aqui E ver se tá barato ou não MM Vem quanto? Uma Libra R$4,86 Não está barato No BJ's é mais barato Esse tá R$8,00 e pouco, cara Ah, mas esse é um quilo, né? Duas Libras Olha a barra de MM que eu achei, cara Eu amo essa barra de MM aqui Tá R$1,68 Cara, na verdade o Walmart tem umas coisas baratas Mas tem umas coisas que ela engana bobo, sabe? Tem umas coisas que é barata Mas tem umas coisas que não é tão barata assim Mas essa barra tá no preço, vai Mas ela é muito gostosa, né? Ah, eu não vou levar não Tô levando muita besteira R$1,50 Olha isso Isso aqui dá uma capa de vídeo linda, não dá? Ó, um negócio desse de Pepsi com 12 latinhas Custa só 5 e pouquinho E olha que aqui em Filadélfia tá mais caro Porque agora existe um imposto em cima do açúcar Então toda bebida que tem açúcar tá mais cara E mesmo assim tá custando R$5,96 Um negocinho com 12, sai menos de um dólar Obviamente cada um sai quase quantos centavos Sei lá Fanta Berry Ah, deve ser diferente hein Fanta Abacaxi Coca-Cola de baunilha, gente Que que é isso? Quanto custa essa Coca-Cola de baunilha? R$6,50 E a Fanta R$3,28 Ó, uma dúzia de ovo por R$0,92 Então também é barata essas coisas aqui Pessoal, eu não quero que vocês achem que eu como só besteira, etc Porque não é verdade, cara Eu como bem todos os dias Mas aí toda vez que a gente vai comprar besteira E a gente acaba gravando, então Ó, se você quiser um Chromebook Só pra você fazer uns trampos Mexer na net Ó, isso aqui funciona É R$279 com 4 de RAM E R$32 de HD Mas é um negócio só pra você mexer na net mesmo É um preço baratinho Cara, esse é o Marte aqui Tem literalmente de tudo Eu tô na sessão de TV, ó Essa TV que tá atrás de mim custa R$298 E ela é de 50 polegadas Cara, é da Sony E ela é Smart TV Seta por apenas R$298 Hoje em dia mesmo adaptado aqui Mesmo me vendo aqui há um tempo Eu ainda acho essas coisas muito incríveis Né, produção? Você não acha? Quando a gente precisa comprar um negócio e é muito barato A gente fica até... Nossa, é bem barato esse negócio, né? Óbvio que com o passar do tempo que você tá morando aqui Você não acha tudo mais tão barato assim Por exemplo, eu tô lá dos jogos de videogame aqui Eu não acho barato dar R$60 no jogo Nem lascando Sai um jogo, eu não tenho coragem de dar R$60 no jogo Mas aí eu vejo meus amigos falando assim Ah, aqui custa R$200, R$250 E aí eu penso Aqui é barato, né? Ó, Hitman que o pessoal tá falando muito bem Tá R$49 O FIFA novo tá R$39 Fire Cry tá R$41 Aí por exemplo, o Red Dead, R$60 conto Detroit é bem legal, R$40 conto Pessoal, o Walmart já tá fechando Eu vim pro Walmart tarde gravar pra vocês Porque meus dias tem sido corrido E mesmo assim eu tô vindo gravar pra vocês Aqui de madrugada Numa compra pequena que eu ia fazer Algumas coisas que tá faltando em casa Um negócio de sorvete pra fazer milkshake Enfim, não era uma super compra Mas eu tentei mostrar o máximo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês assistiram esse vídeo até o final Comenta aí É geladinho? Din-din? Ou o quê? Ou laranjinha? Deixa aí nos comentários qual que é E espero você no domingo Neste mesmo canal Na hora que você quiser assistir Obrigado e um beijo E até o próximo vídeo Deixa nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo também Que eu posso fazer Deixa aí nos comentários Tchau